Assim, 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 ó Quem é ela? Gosta de tatuagem, viva e nutilo Quem é ela? Soldado, a banda, ela é toda prosa Quem é ela? Tem um corpo sarado, tô apaixonado Daniela Eu quebro o corpo pra lá e pra cá Fazendo a galera toda delígara Bebê! Eu quebro o corpo pra lá Fazendo a galera assim, 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 ó Ela mexe gostoso, ela só quer dançar Ela tem um balanço de saborear Ela mexe, mexe, vai! Ela tem um balanço de saborear Ela mexe gostoso, mexe! Ela mexe gostoso, ela só quer dançar Ela tem um balanço de saborear Quando ele chega, todo mundo para cá Olha quando ele dança, todo mundo começa a dançar Jogando o charme Ele vai descendo até o chão Soldado, ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo até o chão Soldado, ele dentro do salão Eu tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá aqui? Tô de olho nele, acho até que vou É só convidar esse malzinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Ao som do forró saborear Eu tô de olho nele, eu tô aqui Eu tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Ao som do forró saborear Eu tô de olho nele, eu tô aqui Eu tô querendo ele Bora dançar, meu povo! Que delícia estar aqui com vocês! Sucesso! Saborear!